O Superior Tribunal de Justiça mantém a prisão preventiva de médico veterinário investigado pela operação carne fraca da Polícia Federal. O Flávio Evers é acusado de subonar fiscais do Ministério da Agricultura para obter certificados falsos e com isso comercializar carne própria para o consumo. Os produtos eram armazenados em temperaturas inadequadas e mesmo com data vencida eram reembalados para a venda. Também foi constatado o aproveitamento de partes de animais proibidas pela legislação e a utilização de produtos químicos cancerígenos. De acordo com a acusação, o veterinário aproveitava da influência que tinha como ex-funcionário da Seara Alimentos e ex-fiscal agropecuário do estado do Paraná para praticar os crimes. Ao negar o pedido de habeas corpus aqui no STJ, o ministro Ribeiro Dantas ressaltou que a prisão preventiva é necessária pela gravidade dos crimes e pela possibilidade do acusado voltar a cometer os delitos, colocando em risco a saúde da população.